Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal Perfume Nosso de Cada Dia atendendo a pedidos, gente! Eu fiquei muito feliz de terem pedido este perfume falar sobre este perfume que é muito gostoso eu estou falando do Coconute de Igor Ribeirana este aqui, olha que faz as vezes daquela linha Dolce & Gabbana, gente, o Garden Dolce e eu vou pôr a foto dele aqui para vocês verem qual é ver aí, ligarem o nome, a pessoa e a fragrância então está aqui, este daqui é o kit, que tem 70ml você pode comprar este aqui que só tem 20, que é para o trial pack para viajar, e também tem este aqui que eu acho o frasco uma gracinha, gente de 50ml, aí, está vendo? aí, mas você pode comprar o kit todo ou então comprar ele separado, né? aí vai depender de você, entre no site e vejam lá que tem muitas opções e dá para você fazer uma compra muito interessante começa por ser um perfume assim, que não tem assim é, quanto é tipo dele, né gente? um flunker bem interessante, eu estou muito interessada nos flunkers ultimamente então, olha, a caixinha vem assim, gaveta, né? a gente puxa e ela fica bem firminha aqui, olha só se você fizer força mesmo para ela sair, está vendo? aqui atrás, vem aqui as informações aí, coconut, vem tudo aqui que está é, o que a empresa fala dele, ó floral frutado gourmet feminino o feminino aqui fica a escolha, né gente? se homens quiserem usar e se sentirem bem, usem, fiquem à vontade vamos ser felizes típica fragrância que te abraça e cria uma aura envolvente verdade absoluta, gente é passar e se ficar com esse cheiro maravilhoso ao seu redor, viu? e eu passo e o marido já fala passou o coconut hoje eu passei de novo ele estava com a filha num lugar, eu estava no outro o cheiro chegou imediatamente lá eles já sabiam qual era e muito bom, nossa, muito gostoso é, agradando bastante o público masculino então, meninas e meninos que queiram agradar aí o seu público masculino de plantão, seu crush tem aqui, olha, uma ajuda, né? só se dá o seu pontapé aí é, este box, né? que aqui, contém dois frascos sendo um de 50 ml que é este do frasco de vidro que eu mostrei para vocês, né? aqui, opa e um de 20 ml que é o Trip Card Fragrance que é este aqui que é para viajar, para passear para você levar no seu trabalho enfim não quebra prático é, o que é um Trip Card Fragrance? cartão de fragrância para viagem muito simples é um frasco compacto de alta resistência para levar o perfume facilmente em qualquer lugar e andar sempre perfumado ou perfumada o tempo todo é exato se você precisar reaplicar está ali você pode usar este para sair, né? o de vidro e levar este para reaplicar olha, aí vai ser a sua necessidade é, ao invés de usar seu frasco de vidro em uma viagem que pode quebrar acidentalmente você levará seu Trip Card e além de viagens você poderá portar o Trip Card em seu bolso ou bolsa devido ao seu tamanho reduzido e estreito e se perfumar em qualquer ocasião como antes de uma reunião na academia encontro happy hours e durante baladas ou festas então está aqui, né gente? tem para todas as necessidades e alguma que você não encontrou aqui crie coloque aqui para a gente tá? depois vem aqui todos os ingredientes né gente? tudo muito bem explicado então vamos lá vamos passar o perfume que eu já tenho passado bastante esses dias então um 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 jato maravilhoso olha o quanto que eu já usei e eu vou mostrar também o spray aqui do borrifador do vidro tá vendo? ó gente nossa que delícia amo passar esse perfume vou passar nas pernas também? vou é muito bom dá para a gente fazer esse mini ritual viu gente? dá para fazer é um perfume que a gente consegue usar em qualquer época do ano em qualquer hora do dia porém cuidado esse lugar é muito sufocadinho maneira um pouquinho nas borrifadas tá? mas ele não é um perfume que enjoa não é um perfume que sufoca vou falar o que que ele tem eu até marquei aqui tá bom? para vocês saberem para a gente saber direitinho eu estudei as notas ele tem magnólia mandarina nerole essa saída gente e a gente já sente o coco ah porque tem coco tem coco chama coco nute porém esse coco que tem aqui gente é um coco que ele vai se desmanchando conforme as notas vão aparecendo e na saída você pensa nossa que perfume doce nossa que coco não é nada disso já vai diminuindo conforme sabe você vai acabar suas borrifadas essa sensação já vai diminuindo as flores vão tomando conta é um perfume que tem bastante floralidade e eu marquei aqui ele tem frutas e flores tanto é que ele é um floral frutado gruma né? é essa saída a gente sente bem esse cítrico mas já vem esse coco e esse coco vem de forma lactônica não é aquele coco ralado não é aquele coco queimado ele vem de uma forma lactônica misturado com amêndoa ai Cláudia amêndoa me enjoa não tem cheiro de amêndoa de óleo de amêndoa não tem cheiro disso ele vem encorpando essa saída porque é uma saída leve ele traz um corpo para essa saída bem interessante por isso que ele vai já sabe trabalhando nessa nessa fragrância da saída até entrar as flores para deixar esse perfume com o corpo não ser aquela coisa só fresquinha trazer elegância para ele e um pouco de profundidade senão seria um perfume assim mais levezinho sabe aquele assim tipo um cítrico alguma coisa assim um frutadinho leve e ele é mais que isso por isso que tem as flores olha as flores né? que já tem a magnora na saída temos o jasmin manga o jasmin manga aqui gente ele me recordou muito eu até marquei aqui a gardênia sabe a parte da gardênia quando ela está mais ela traz aquele traço mais verde e também adocicado frutado ela tem essa faceta então essa gardênia aqui está assim está bem interessante e esse toque da gardênia trouxe também um toque verde e limpo para o perfume muito interessante muito o que mais aqui? ai tem lang lang né? olha tem mais um toque uma floralidade sensual e com um cheirinho de fruta uma fruta mais carnudinha e lang lang tem esse poder gente sensualíssimo mas como eu disse não é um perfume pesado você pode usar qualquer hora do dia e qualquer estação do ano mas se você souber que vai ficar um lugar mais abafadinho mané um pouquinho nas borrifadas vai treinando ele na sua pele até você entender olha até aqui eu posso entrar em tal lugar até aqui eu posso abusar mais mas não é um perfume pesado não viu? é absoluto de baunilha traz um doce aqui mas não é um doce bobinho não é um doce frutinha é um doce mais adulto casa muito bem com o ylang-ylang junto com essa sensualidade e leite de amêndoas e sândalo lembra que eu falei? lactônico com amêndoa porém não é aquele cheiro de amêndoa que muita gente não gosta é sente uma coisa assim é até no orgânico né é um cômodo orgânico com o hipnotipo azon não tem aquele cheiro daquela amêndoa não tem aquele cheiro daquele coco é diferente tá bom? é diferente é aqui as flores tomaram conta é e tá mais fresquinho então eles tão leves não dá enjoo não sabe? eu até marquei aqui olha ele é um perfume que a gente sente o coco só que é um coco com muita floralidade adocicado sai mais doce do que ele é depois ele vai ficando menos doce a saída não julguem pela saída porque ele é mais doce do que a gente pensa ele é mais coco do que a gente pensa que vai ficar no restante no desenvolvimento dele tropical né totalmente tropical alegre a sensualidade quente sabe do Brasil ele traz isso com ele você pode usar tanto pra conquistar ou então pode usar como assinatura no trabalho num dia de folga vai assim no cinema como foi colocado ali você pode usar aí vai depender da sua intenção e da sua postura é coloquei que ele tem levemente lactônico né e com toques cítricos alguns toques cítricos pra deixar esse perfume mais fresco mais gostoso gente eu amei esse perfume desde o dia que chegou ele chamou atenção é outros eu falei de outros primeiro porque quando ele chegou antes de descansar o coco tava mais presente o doce tava mais presente depois que descansou eles começaram né já ficou assim aquela coisa do que ele é realmente um perfume muito interessante ele tem uma performance muito boa você sente tudo isso que eu falei só que em conjunto ele tem uma fixação muito boa também eu testei em dias de calor que fez um calorão aí vocês tem acompanhado testei em dias mais frescos fiz os testes de todas as maneiras que eu faço gente e ele teve uma performance assim de ficar na pele por muitas horas lembrando que eu não tenho meus corres do dia a dia como algumas pessoas tende, vai e volta ônibus, trem e tal então não contei com isso tá certo gente mas eu imagino que não vá sumir assim tão rapidamente mas de qualquer maneira tem o trip card ali né pra te salvar mas ele é um perfume que fica na pele fica assim às vezes a gente deixa de sentir ou as pessoas estão sentindo então ele vai deixar um rastro ele vai deixar uma aura gostosa a gente fica sentindo esse perfume por muitas horas a gente sente praticamente o tempo todo há momentos que você fala nossa qual perfume que eu passei de repente bate um ventinho tá todo mundo sentindo e você não você pensa opa é esse mesmo então é um perfume bom gente é um perfume bom muito bom viu muito bom fixa bastante e fica com a gente quanto a similaridade eu não posso falar porque eu não conheci o inspirador dele mas gente ele por ele mesmo já é muito bom já é muito gostoso é bem interessante um floral frutado adocicado tem esse gourmet aí que traz um adocicado mas não é aquele adocicado que compromete não tanto é que meu marido amou amou é entrem lá no site da Igor Ribeirana e vejam as outras opções também tem já uma playlist aqui em Igor Ribeirana e tem cupom de desconto lá né gente você coloca lá perfume nosso tudo junto em maiúsculo tem 10% de desconto em qualquer compra fale lá com o Marcelo converse com ele e garanto que se tiver mais alguma dúvida que eu não pude esclarecer aqui ele vai falar com vocês com maior alegria com maior prazer viu ele é muito acessível conversem com ele e deixa aqui seu comentário você já conhece você gostou do original lá o inspirador já conheceu esse vamos conversar que eu quero ler seu comentário no Claudinha Responde e não vai embora sem dar seu like tá bom deixa seu like que é muito importante o perfume merece é muito gostoso é muito prazeroso a gente sentir esse cheirinho muito bom e passe pra outras pessoas pra conhecerem a Igor Ribeirana é uma empresa que tá chegando gente mas já tá chegando no top com muita qualidade e merece ser conhecida por muita gente então repasse olha já conheceu essa empresa olha só que interessante olha o portfólio deles com bastante perfumes diferentes quase não encontramos por aí então presta bem atenção lá no site fala pra pessoa tá vamos espalhar Igor Ribeirana aí pra muita gente eu espero que vocês tenham gostado viu gente qualquer coisa escreve aí mesmo tá um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal perfume nosso de cada dia tchau 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 Amém.